Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? No último vídeo que eu fiz do Fuqueta, falei um pouquinho por que eu comprei, contei um pouco da história do carro e falei até que eu não andava usando pra situação nenhuma, né? Fazia mais de mês que eu tinha o carro, só tinha usado uma vez. Agora eu preciso usar, eu preciso ir trocar a placa dele, porque a placa dele é de Campinas, eu preciso transferir pra São Paulo. Então tá aí uma oportunidade pra levar a galera pra dar um rolê de Fuqueta junto comigo, 65. Vou sair com a capota aberta, mas tá um sol de rachar, vamos ver até onde eu vou aguentar, né? Quer vir junto comigo? Vê o vídeo inteiro, chega no final do vídeo, coloca seu curtir, coloca seu comentário, que a gente vai dar um rolê com o clássico, nacional. Fusquinha 1965, vou arrumar um lugar especial pra colocar a câmera, pra conseguir me ver legal. Será que a gente vai conseguir pegar um pouco da reação das pessoas que veem esse carro? Eu vou te falar que existe de tudo, viu? É, mas não vai dar pra andar sem um oculão, não. Tá só demais. Vamos lá então. Quem nunca andou de Fuqueta, ó, vai a experiência aí, a bordo de um 65 conversível, hein? O Detran é aqui do lado, eu tô aqui pertinho do Parque Vila Lobos. A gente vai lá, troca, ó. Eu não sei se vão trocar tarjeta ou se vão trocar a placa do carro. Mas vamos aproveitar pra dar uma volta, né? Não tem que passar só protetor solar, não. Não tem que usar só óculos, não tem que passar um protetor solar pra andar com isso aqui. Branco do jeito que eu sou ainda. Isso daqui é um carrinho legal pra caramba, pra participar daqueles ralis de regularidade. Dá um rolê no domingo de manhã. Tá longe de fazer os rolês que eu fazia, né? Que era acordar domingo bem cedo, pegar bandeirantes e ir até o Serro Azul. Tá longe de fazer isso. Mas dá pra fazer uns rolêzinhos legal com esse carro. Eu tava até dando uma olhada aí, uns rolês ali de regularidade. O pessoal faz dentro da cidade. Tem uns que rola lá em Interlagos e tem uns que acontecem também dentro da cidade. Sai de um ponto até chegar num outro ponto. Fica bem legal. Só que você quer saber o que eu vou ter que fazer? Fechar essa capota. Tá gelado, hein? No sol tá quente, mas tá um vento gelado. Então deixa eu fechar essa capota pra chegar e fazer vistoria dele. Senão eu vou congelar. Pior que eu deixei minha blusa na oficina ainda. Segura aí. Vamos fechar a capota. Se ligaram, como é fácil fechar a capota, né? Tive que parar aqui na frente da oficina, pedir pro Fernando me ajudar. E agora sim. Tentei colocar a câmera até aí do lado. Pra ver se dá pra pegar um pouco da... Da reação do pessoal. Reparem só a quantidade de gente que olha pra Phuket. Não tem como não olhar, né? Pegar um besouro desse. Conversível. Com a capota vinho. Não tem como não olhar. Vou te falar que eu comprei... É que eu... Realizei um sonho de infância. Esse não tá tão embolorado igual o outro. Vou falar que eu realizei um sonho de infância. Andando com essa Phuket também a 5. E vocês, galera? Já tiveram muito projeto, muito sonho pra montar com o Fusca? Eu, além de ter o sonho de ter um Fusca... Já pensei várias vezes. Já conversei até com um amigo que tem uma ideia parecida. É pegar um... Um Fusca com a mecânica do Subaru WRX 2.0 Turbo. Pintar o Fusca de azul Subaru com as rodas douradas. Já pensou? Fusca STI. Carra hora, hein? Coloquei a câmera bem em frente pro retrovisor. Não dá pra ver nada. Me lembro na época da faculdade... Que eu tinha um Civic VTI. Civic VTI 93. Original. Só arranquei metade do escapamento dele. Coloquei um cano reto. Ele parecia uma 7 Galo quando eu acelerava. Aí um dia eu tava voltando da faculdade. Era um carrinho legal, né? 160 cavalos. Escapamento direto. Eu tava voltando da faculdade. Colou um Fusca do meu lado. Ali em cima da ponte Júlio Mesquita, se eu não me engano. É aquela... É ela mesmo. Em cima da ponte Júlio Mesquita. Colou um Fusca do meu lado. Eu vi que o Fusca era forte. Era fuçado. É, vou tentar acelerar com ele, né? Quando caiu na marginal. Da ponte Júlio Mesquita. Até a próxima ponte. O Fusca tava uma ponte na minha frente. Fusca fuçado anda demais, demais, demais. Isso que eu tive que não era um carrinho fraco, não, hein? Chegamos aqui no Vila Lobos. Falei pra vocês que é rapidinho? Por favor, aperte o botão. Destaque o fim. Muito obrigado, moça. Vistoria e lacração. Só entrar na fila. Tomara que não tenha muita fila. Nossa, tem que pagar ainda. Nossa, tá uma baita fila. Nossa. Ai, meu pai do céu, mano. Outro dia eu vim aqui fazer e não tinha nada de fila. Nossa, me dei mal, hein? Me dei mal. Achei que ia ser rapidinho. Senta e chora. Tô sem celular ainda. Oh, meu pai do céu. Pra ajudar, eu estou sem celular. Conseguem ver o carro que tá aí do meu lado? Uma E400 AMG. Conversível também. Olha, esse cara não quer trocar pau a pau na fogueta conversível. Nossa, ficar sem celular parece que a gente tá sem um braço, né? Mais de uma hora esperando, hein? Ai, já paciência. Devia ter pensado, né? Podia ter vindo nove horas da manhã, na hora que abre. Quis vir duas horas da tarde, é mais de três. Não tô longe ainda, mas mais de meia hora ainda vai. Tem uns dez carros na minha frente. Quando eu falei que eu achei que minha mulher ia gostar do carro, é porque até os detalhezinhos aqui tem florzinha. E a primeira coisa que ela me pergunta é o que eu tenho na cabeça. Você é louco? O que você tem na cabeça comprar isso aí? No dia que a mulher aprovar o carro, que o cara chega em casa... Ixi, mas tem um sem parar aqui. Tá cancelado há muito tempo. Olha só. Encontrei uma troca de óleo, uma etiqueta de troca de óleo da Tonimec aqui. Do ano de 2017. Ela não colou no para-brisa. Tava colado aqui, ó. No tampo da porta-luva, do lado de dentro. Nove do dez de 2017. Fazem quase dois anos. Tinha 7.037 km. Agora tá com 7.691. Quer dizer, em dois anos ela rodou 600 km. Óleo vence. Não é só por quilometragem, não. É por tempo também, hein? Tem que fazer a troca do óleo desse carro. Deixa eu deixar até aqui pra eu lembrar. Dois anos rodar 600 km do carro. 660. Que sacanagem. Também colocar isso sem parar aqui pra eu lembrar. De entrar em contato com ela. Ver se tá cancelado já. Ou se ainda não está. Achei que vinha a plaquinha nova já, mas não. Não vem não. Vai ser o mesmo modelo de placa. Só muda a tarjeta pra São Paulo. Estão falando mal pra caramba dessas placas modernas, né? Que não aguenta muita lavagem, não aguenta um produto. Parece que tá tendo um maior problema com essas placas modernas. Placa Mercosul, né? Mas tá chegando. Tem um, dois, três, quatro, cinco. Cinco carros na minha frente. Já passou de uma hora e meia. Mas tá chegando. E vamos esperar mais um pouco. Achei que agora ia. Mas ainda não. Agora vamos. Chegamos na tenda. Uma hora e cinquenta e cinco minutos. Não chegamos ainda, né? Tem um na frente. Só no Brasil mesmo. Duas horas pra emplacar o carro. Não é nem emplacar, né? Só trocar a tarjeta dela. Isso que é pior. Dá até sono, hein? Depois do almoço ainda. Eu tava gravando o vídeo dele hoje de manhã e agora tava gravando um outro à tarde vindo aqui. No Instagram, né? É o próprio. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. A gente se esforça, né? Sai daqui da região? Eu vendo forração pra carro antigo. Ah, é? Forro de porta, forro de teto. Oh, tô ligando. E o padrão original. Da hora. Bom saber. Giggle Parts. Isso. Meu nome é Guilherme. Esqueci, não saiu a impressão aí. Nós somos xarazas. Prazer. Prazer, Guilherme, então. Aí se precisar, mano, fala aí. Não, demorou. Não desconto também. Demorou, agradeço. Agradeço, Guilherme. Beleza? É porração. Tá, mas você fica aqui na região ou não? Eu tô... Eu moro ali no começo da Regis ali, perto do Morumbi. Ah, tá. Aí eu tô com uma cara, vamos restaurando também. Depois eu vou lá. É mesmo? Eu vou lá pra vocês dar uma olhada. Demorou. A gente tá fazendo um Opalão, você viu lá? Não. Um 7.3? Eu fiquei fora, eu comecei a ver agora. Eu tô nos vídeos lá de trás. É, dá uma olhada que tem um Opalão 7.3 que a gente tá pintando inteiro. Eu tô chegando na época da Ranger ainda. Ah. Tô chegando nos atuais, que eu vou assistindo aos poucos. Sim. É muita coisa, né, mano? É, mano. Eu confesso que eu não consigo ver tudo que eu publico. Eu não consigo acompanhar, é muita coisa. E tá, eu vou vendo lá. Depois eu vou levar lá. Vou restaurar a cara, mas a gente se fala. Demorou. É um prazer. Valeu, prazer. Tudo de bom. Aí você encontra seguidor em tudo que é lugar. E ele reconheceu pelo Fusca. Não foi nem pro ar um vídeo do Fusca. Não. Agora que eu tô conversando com vocês, já foi o primeiro. Mas quando eu tô gravando esse vídeo, eu gravei de manhã. O vídeo de apresentação do carro, vai no canal. Não foi nem pro ar ainda. Claro, quando vocês estão vendo o vídeo, já foi pro ar. Mas ele viu porque ele acompanha a Tony Mac também no Insta. E no Insta eu já publiquei alguma coisa da Fuketa. Hoje, inclusive, eu publiquei alguma coisa da Fuketa. Mas é legal o pessoal reconhecer, o pessoal falar que curte o nosso trabalho. Isso daí dá uma animada e tanto. Mas chegou a plaquinha nova, ó. Meu, só veio pra trocar a tarjeta. Antigamente eu acho que trocava a tarjeta, se eu não me engano. Agora não, só a placa. Aí, mano. Música ao vivo ainda, ó. Se liga. Caramba, tiozão toca bem, ó. Não sei que instrumento é esse. Tipo uma flauta com teclado. Deixa ele chegar aqui do lado, vocês vão ver. Vou dar até um... Ufa, prendeu. Assim que eu estourei o outro microfone. Ó, mano. Meu tiozão, achei que tu chega um pouco antes. Só música clássica. Não sei se tá dando pra pegar aí no microfone. Meu tiozão toca bem, né? Tudo de bom, hein? Ele não passou aqui pra vocês verem. Mas que ele toca bem, ele toca. Nunca vi esse instrumento na vida. É um teclado de sopro. Mais de duas horas já. Tinha que ter o meu celular aqui pra marcar. Tirar foto e marcar no Instagram. Fit batido. Agora sim. Tá emplacando. Mas será que tem carimbado de novo? Tem que validar de novo? Terminando só a placa e vambora. Obrigado. Uma senhora falando que o carro é bonito. Fouqueta chama atenção demais, eu falo. Vambora, vai. Chega de enrolação. Vamos voltar pra alcina. Próxima vez que eu vier placar um carro, eu venho 8 horas da manhã. 8 ou 9, não sei que horas da hora. Rapaz. O bagulho da torque que vai desmontar o carro. Obrigado, amigão. Valeu, hein? Meu carro tá todo riscado. O teu tá com a pintura tão linda. Você sabe aonde que a gente pode ir pra ficar assim? Aqui na... Eu tenho oficina, inclusive. Aqui na Mofarege com a Gastão Vidigal, sabe? Conhece aqui a região? Não. Mofarege com o Gastão. Você não tem teu cartão? Não tenho. Tô sem cartãozinho nenhum. Mofarege com o Gastão Vidigal. É na esquina, bem embaixo da ponte do Seasa. Tá. Tá bom? Obrigada. Nada, imagina. Senhorinha simpática. Primeiro, ela elogiou o carro. Depois ela quis saber como é que eu faço, como é... Aonde faz pra deixar a pintura do carro assim, sem risco, brilhando. Vamos ver se ela aparece lá na Tonimec. Fica a dica, galera. Quer lacrar o carro aqui no Vila Lobos? Vem bem cedo. Que eu fiquei aqui 2 horas e 18 minutos só pra lacrar. Só pra trocar a placa por conta da tarjetinha que era Campinas com São Paulo. Mas tá bom, vai sem reclamar. Bora botar a bolsina. Encerrar esse vídeo. Que eu acho que agora ficou até longo. Por conta desse... Dessa espera toda. Vamos ligar um somzinho aqui. E vambora, vai. Olha, você abre o porta-luvas e ainda parece que ligou o ar-condicionado. Não enxerga nada. Aí, vambora. A senhorinha... Vim conversar. Aonde que deixa a pintura assim? Foi boa. Chegando de volta na oficina. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Eu curti, mas eu te falar que eu fiquei entediado. Duas horas no Parque Vila Lobos pra emplacar o carro. Sem celular, sem nada. Sem alguém pra trocar ideia. Veio um seguidor numa hora falar um pouco com a gente. Uma senhorinha perguntando, gostando, elogiando o carro. Perguntando se eu sabia aonde ela levava o carro pra deixar ele brilhando desse jeito. Tomara que ela venha na Tony Mac. Queria agradecer a todo mundo que assiste, que curte, que comenta os vídeos da Tony Mac. Tá chegando o final do vídeo e é a hora de fazer isso. Colocar aquele joia. Colocar o curtir. Indicar o vídeo pra alguém. Colocar seu comentário aí embaixo. Queria agradecer a todo mundo também que ajuda a tornar isso tudo possível. Injecados, elevadores, horas de cabine de pinturas. Pneu Store, maior loja de pneus online do Brasil. Inclusive tem desconto pra você comprar com o cupom da Tony Mac, tá? Tá aqui embaixo na descrição. Você pode conseguir 5, 7 e até 10% desconto pra comprar no site da Pneu Store. Utilizando o cupom da Tony Mac. E loja do Mecânico, maior loja de ferramentas do Brasil. O que você precisar, você encontra na loja do Mecânico. Espero que vocês tenham curtido esse rolê com a Fuqueta. Quem nunca andou de Fusca, tem sempre a primeira vez. Ainda mais andando com o 65 conversível, hein? Vou me propor, vou prometer pra vocês. Eu tenho que usar esse carro pelo menos uma vez por mês. Pelo menos uma vez por mês. Se não, ajude a ação a deixar isso daqui parado. Não posso, não posso. Pelo menos uma vez por mês eu me proponho a usar esse carro. Se eu não usar nem uma vez por mês, aí eu vou ter que vender. Porque um carrinho desse, legal desse jeito, ficar parado, abandonado, é uma sacanagem, né? Chegamos! Galera, é isso então. Obrigado mais uma vez. Até a próxima. Valeu. Tchau. Chegamos. Sinto o retrátil da Fuqueta. Não era aí pro Fernando entrar, mas beleza. Beleza. Para aqui.